E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreva aí, beleza? Galera, a gente está aqui com mais um vídeo de aula de estatua de defesa, é galerinha Que teve aqui uma atualização, finalmente uma atualização fenomenal Uma atualização extraordinária, né? Uma atualização muito top, que teve três novos códigos Uma nova, é, um novo personagem de Stardust aqui Que no caso, vocês sabem, é o Gilgamesh É um personagem muito top, que eu já vou estar pegando aqui na invocação especial, claro E sempre, é, falando pra vocês, ó, Gilgamesh, sete estrela Teve aqui, é, este personagem também aí, o Shai Avenger E também, claro, esse aqui eu já tinha, claro, é o Orgas Bezek, né? Então, é o Gilgamesh, tá? O Reavale do WoW Então, é agora, tem a Saga King Simplesmente, é muito fácil pegar, é só você ter Stardust Com esses novos códigos, você vai conseguir Stardust E também, unidades Então, vamos falar, enquanto eu vou pegando, eu vou falando sobre essa atualização Vamos lá, um novo personagem de Stardust, sete estrela É o Reavale do WoW Que no caso, é o, simplesmente, o personagem Gilgamesh, sete estrela Finalmente, como ele está na capa do jogo, né? Então, teve também, redefinição do modo torre Na nova unidade, Spare Brother Então, também, teve aí, simplesmente, adicionada como recompensa Habilidade Reavale do WoW Adicionado, reduzir, ó, também, reduzir todos os inimigos Acima de 25% de HP Para 25% de HP Então, no caso, reduzir todos Então, uma nova unidade Que eu já mostrei pra vocês, aí, ó Uma nova unidade De, simplesmente, seis estrela Também no Stardust O Shai é Avenger, né? Um personagem aí, muito, tô falando o nome do jogo Que tá, simplesmente O nome do jogo que está, simplesmente Tô falando pelo que tá no nome do jogo Não pelo nome do anime, né? Vamos lá Seis Star Dirt Seis Star serão adicionados amanhã, no caso Porque esse jogo atualizou agora Então, será adicionado amanhã Suas habilidades consistem em cura, autobuff E uma nova mecânica de habilidade Unidade Então, vai ter muitos vídeos aí, né? É, também É, é Uma nova mecânica de habilidade Unidade, ó É, novíssimo Evo Wage Para unidade de sete estrelas Reavid dual No caso, se pega de seis estrelas Vai transferir pra sete estrelas Também tem a chance de derrubar Chris, meu Boa De cinco estrelas Novo tempo limitado Unidade de câmera de tempo Né? Unidade de câmera de tempo É Adicionada Chance rara de obter capa De câmera de tempo Novo evento Mini Valentins Que é novo evento de É Novo evento Dias e namoradas, gente O Art Draw Rise Veliodas É Então, adicionado um toque No texto do mundo 1 Nova loja de dia dos namorados Adicionado Para o evento Novo ataque do dia dos namorados Que oferece moeda Para o evento De uma chance de ganhar Lighting Armour Mas são variadas Especiais Meu Deus Nova Oni Pierce De cinco a seis estrelas É um novo Oni Pierce É Novo Oni Princesa De cinco a seis estrelas Adicionado através do evento Do dia dos namorados Que você vai encontrar isso No mundo 1 Novo ataque de linhagem lendária Da Starzone Adicionado Que digo Eu vou só colocar aqui Espera aí Eu vou aqui rapidão Porque vai ser muito Mais muito vídeo Para este Eu só aqui Para não atrapalhar Vou colocar um novo código Vou falar sobre Essa atualização aí Porque dias dos namorados Tantas coisas novas Foi adicionado muitas coisas Mas eu acho que O dia dos namorados Desse evento Só consegue no mundo 1 Porque eu encontrei no mundo 1 Clica aqui Na engrenagem E coloca este código aqui Para vocês Beleza Vamos colocar este código aqui Já vamos inserir Sucesso ganho 7300 gemas E eu não sei exatamente Quantas Stardust eu ganho Vamos lá É Nua Elis 2024 É isso aí gente Esse código é tão interessante Falar para vocês Por que? Eu ganhei 400 Stardust Porque Ó É Nua Elis 2024 Ganhei 7550 gemas Diamantes E consegui aí A Raido gente A Raido aqui É difícil de aparecer E consegui aí 400 Stardust Estou com 2231 Stardust Então Que que é isso gente Já vamos colocar este código Porque vocês sabem Que é muito difícil Eles trazer atualizações De códigos Então já coloca É Nua Elis 2024 E assim que eu conseguir O personagem É o Gilgamesh Eu vou te tratar Fazendo um showcase Aí para vocês Então já clica aí Já vamos clicar em Banner Aqui Z Já vamos clicar Y Já vamos clicar X E já vamos clicar Em invocação especial Porque o vídeo hoje Vai estar muito grande Eu vou só clicar aqui Rapidão E vou falar sobre Esta atualização E colocar os outros códigos Rapidão Né Vamos falar um pouquinho Sobre esta atualização Vamos ver Ó A dica que eu dou Para vocês conseguir pegar Esse personagem aí Que você quer Tipo Esse personagem Gilgamesh Sempre faz o que Eu sempre faço É isso aí Eu estou com 4 Eu peguei 400 Se você tiver mais 50 Stardust Você vai simplesmente Mudar de serve Toda hora Ó Já gastei 150 aqui né Mais o giro grátis Que vai vir né Com certeza Se eu não conseguir pegar nenhum Eu vou pular Para o servidor Para o mundo 1 E aí no mundo 1 Eu vou conseguir Fazer Aí eu gasto mais 150 Mais giro grátis Se eu não conseguir Eu já volto Com o mundo 2 Então É a estratégia Que eu sempre uso Eu chamo de bug Mas muita gente Que não é Então vamos lá Kidgu agora pode evoluir Para o meio de torneio Stocks na evolução No torneio adicionado Também o torneio voltou né O torneio está de volta Também Modo do torneio Reoberto A índia experimental Temporizador fixo No torneio Adicionado um cronômetro De refinição De interface de torneio né E também A escala de HP Ajustada no torneio Mais dinheiro inicial Concedido Corrigido a caixa de natal 2 No banner Novos Novos crimes É Novos crimes É isso aí Novos Crimson Boar Troy E também De 6 estrelas Que um time Stop Exigível E pode fornecer O bônus de 300% Semelhantes A todo poderoso Mas é que vários Ao contrário Do todo poderoso O novo Javali Carmiss De 5 estrelas Disponível No banner Y Banner Air E na raid Revelo Do all É Novas evoluções Para Luzes cegantes De 5 estrelas Que estão fora De banner No entanto 6 estrelas Estarão disponíveis No banner Z Novo pacote De nível Adicionado Content War Air Convença Color Hot Fix Meu Deus Veio tanta coisa Que está difícil Aqui Então BB Polido Veigo Illusionista Também Iita Aqui Não estou conseguindo É nada Vamos lá Marcos Rapidão É porque Eu acho Que estou Conversando E falando BB Polido Veigo 2 Tem também Aqui O buffet De Jojo Sério Feito Em lugar Único Raiz Sem Polido Cara Da Noite Buffet Guerreiro De Elite Polido Deus Do Relâmpico Polido Categoria Habilidades Liderança Reformadas Para Gold Of Light Buff Lui Evolu Benção 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 Para Princesa Fez De Chalé De Regul Regul Com Uma Unidade Real Com Como Liz Berry Vamos Aqui Rapidão Eu Já Não Era para Gastar 150 Mas Eu Já Gastei Ou Já Não Era para Gastar 50 Mas 2400 Gemas 2450 Gemas Então Videocode 12135 Esse código Vai te dar 100 Estardust Sem Estardust Mais É Cento Quatro É Ó Videocode 12135 Esse código Vai te dar 100 Estardust Mais 2450 Gemas Beleza Colocou Aí Usou E Ganhou Galerinha Então Vamos Lá Colocou O código Vamos Lá Videocode 12135 E Vocês Já Vamos Aqui Para o Mundo 1 Rapidão Rapidão E No Próximo Vídeo Eu Estar Falando Sobre Esse Evento De Desnamorados Porque É um Evento Muito Top Muitas Coisas Incríveis Que Vídeo Vídeo Com Showcase Com Muitos Mais Códigos Muitas Coisas Interessantes Aí Para Vocês Beleza Então Já Vamos Deixar O Like Compartilhar Escrever No Canal Que Chegou Na Etapa Desse Vídeo Com Eu Para Estar Falando Sobre Essa Mais Sobre Isso E Mais Sobre Essa Atualização Tá Vendo Frere Ranges 6 Tá Vendo Ranges Aqui Tá Vendo Frere Ranges Você Consegue Nos Dias Namorados Tower Mode Tá Muito Bonitinho Saiu O Natal Agora De Infinite Towers Olha Que Lindo Gente Invocar Tower Mode Tá Vendo Aqui Agora Ficou Top Essa Atualização Então Vamos Aqui Rapidão 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 Aqui Esse Natal Lá Correndo Pra Vocês Terem Noção Olha Só Galerinha Então Colocou O código É Vídeo 1231 Raid Raid Do Dia Dos Namorados Raid Aí A gente Que Tá Falando Sobre Essa Raid Aqui Beleza Colocou O código Mais Um código Mais Um código Aí Coloca O código Tornament Start Beleza Tornament Start E Aí Foi Isso Então É Isso Gente Deixa Daqui A Pouquinho Mais Vídeo Top Mais Vídeo Incríveis Com Showcase E Bugs Aí Pra Vocês Beleza Valeu